Mas a Palavra de Deus, ela promete, ela põe, a Bíblia diz, eu vou mostrar aqui para vocês, que você vai sair da depressão, que você vai sair da opressão, que você vai sair da tristeza, que você vai sair da agonia, que você vai sair do fundo do posto, que você vai sair da infertilidade, que você vai sair das dívidas, que você vai sair da tristeza, que você vai sair dos remédios, e que você vai sair das doenças, eu vou provar, em 1 Samuel, no capítulo 1, verso 20, a Bíblia diz, que Ana saiu da infertilidade, ela teve seu filho Samuel, que foi um grande profeta da Palavra de Deus, em 1 Samuel, no capítulo 16, verso 12, Davi saiu do Anonimato, ele foi ungido por Samuel, ele matou o gigante, se tornou o rei de Israel, em Esther, no capítulo 1, no capítulo 6, no verso 11, mas do que eu saiu da humilhação, ele era humilhado por Amã, mas Deus o honrou, ele foi honrado pelo rei Xerxes, e Amã foi punido, em Juízes, capítulo 6, Gideão saiu para o esconderijo, quando ele foi chamado por Deus, com mais 300 homens, vencendo a grande batalha, e foi vitorioso, porque eles queriam dar uma mão com Deus, em Jonas, no capítulo 2, no verso 10, Jonas saiu do vento e do grande peixe, ele pregou para o anão de imutidão, e toda a cidade de Níneve se converteu, é necessário nós crermos, porque a palavra de Deus era simples, era indo para o nosso coração, ela fala em Deus, ela opera quando você crê, em Gênesis, no capítulo 37, José saiu do fundo do poço, para seguir a trajetória de vitórias, e Deus vai te tirar do poço, meu querido, a prova cessou, em Gênesis 40, José, senhor da prisão, quando ele abre noções do farol, e se tornou governador do Egito, e Deus vai te pôr na cabeça, não por cauda, mas é necessário, ficar por baixo, não queira ficar por cima, obedeça o profeta de Deus, que tem alguma coisa aqui na casa, para você ouvir, para te orientar, em Gênesis, no capítulo 13, Israel saiu do Egito, eles atravessaram o ar vermelho, e seguindo rumo, a terra cometida, a nova Canaã, em Daniel, capítulo 3, Ananias, Azarias, e Misael, que foram apelidados, de Mesaque, Sadraque e Beledo, saíam da forma de fogo ardente, as cordas que os prendiam, foram queimadas, e eles foram livres, porque eles queriam o Senhor, Aleluia Jesus, Paulo, Aleluia Jesus, tem Daniel, capítulo 6, Daniel, saiu da cova dos leões, porque ele orava, três horas por dia, quantas vezes, você orava por dia, e o Senhor, fechou a boca dos leões, Fema das pernas Aleluia Tem muita hipótese Que nos aberta aqui Daqui a pouco chega o momento O fogo está queimando Glória a Deus Aleluia Tem 2 Cronicas No capítulo 20 No verso 3 Josafá Saiu medo Ele tinha muito medo Ele era cercado por um grande Mas ele não usou aros Ele não usou espada Ele não usou zagões Ele não usou nada Ele obedeceu a Deus Ele exerceu aquele grande exército Usando somente pastor Ele usou somente a fé e o louvor Minha Bíblia diz Que quando ele cantava Os inimigos estavam sendo consumidos Você canta na tentação Ou você chega Você manda a Deus Na hora que as coisas estão difíceis Na sua vida Chama Glória ao Senhor Chama Glória ao Senhor Em Jó No capítulo 42 No verso 10 Jó saiu da miséria Jó saiu da provação Porque Jó Porque Jó orava Pelos seus amigos E a Bíblia diz Que Deus deu a Jó O dobro a tudo quanto Tantes possuía Porque ele orava Pelos seus amigos Ele não orava Pelos egoísmo Não Ele orava Pelas pessoas Primeira Deus o orrou E deu o dobro a Jó E ele saiu da provação Essa provação Acabou hoje Em segunda reis No capítulo 5 O general do exército Do rei Na mancha E ele saiu da lebra Após me lembrar Sete vezes No capítulo de Jordão Sobre ódio Do profeta Elisão Você tem que obedecer O seu pastor Se você quiser Seguir dessa situação Se Deus Põe o anjo aqui É porque Ele está preparado E ordenado Por Deus Não é comida por você Você tem que ficar Embaixo Orando Porque você vai ser grande Porque assim Deus tem que ser Nós temos que Honrar o nosso pastor Aleluia As pipocas Glória a Deus E João Glorioso Deus No capítulo 11 Não é a junção do túmulo Porque ele cria em Deus Mas você Tem que fazer A sua parte Que é tirar a pedra Se você quiser Receber a bênção Glória a Deus 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 Já manda a Deus Você tem que tirar A pedra Não tem que esperar O que é isso?